Música Quer dizer, a elaboração do texto, você faz duas coisas, narra e argumenta. Você intercala narração e argumentação dentro daquela visão que ele propus, pelo menos é isso que eu penso. Quando você narra, você usa a argumentação para dar realça aos fatos, para dar sentido aos fatos. Eu acho que o jornalista se deve, embora eu não seja o sujeito responsável por isso, mas se deve preocupar com a difusão. Isto é, saber quem lê o jornal. Até saber como a coisa acontece, quais são as pessoas que estão sendo atingidas. Qual é o processo de espalhamento, e não é só a difusão, não é só o espalhamento, mas também tem o espalhamento. Qual é o processo de espalhamento do conteúdo? Eu acho que nós temos que nos preocupar com a difusão. Porque é na difusão que está a dimensão transformadora dos jornalistas. A nossa realidade de excesso de informação nos meios digitais e... Bom, pode até falar em democratização da informação, apesar de ela não ser tão democrática assim. Não há excesso de informação. É o que diz o que? Falta de informação. Você com a experiência de viver, você mesmo vai criando o seu método de selecionar, de selecionar coisas. É uma coisa fantástica, não é? Você poder não apenas saber tudo o que você precisa, não é? Mas também você poder dizer tudo o que você quer. Mas é evidente que o jornalismo e o jornalista devem estar onde está a notícia. Olha lá, o bonitinho azul, olha lá. Aonde vai, Sérgio Gomes? Mas depois eu me tornei jornalista profissional em 1957. No jornal chamado Diário Ilustrado, que era um jornal que tirava três edições por dia. Era o Lispertino, Lisboa, importante, que não existe mais. E antes disso, durante dois anos ou três, eu fui o editor do jornal da Joc, Lisboa, pela Operária Católica. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, essa coisa da militância operária, que me revelou a carência de informação dos operários para entender a sua própria realidade. E isso me levou à utopia de acreditar que eu, sendo jornalista, podia minimizar esse problema. E depois descobri que com censura não dá. Certo.